Evangelho do dia Terça-feira da décima nona semana do tempo comum 11 de agosto de 2020 Evangelho, São Mateus, 1815, 1012-14 Não desprezeis nenhum desses pequeninos Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, 1815, 1012-14 Naquele tempo, os discípulos aproximarão-se de Jesus e perguntarão Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles E disse, em verdade vos digo, se não vos converterdeis E não vos tornardeis como crianças, não entrareis no reino dos céus Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior, no reino dos céus E quem recebe em meu nome, uma criança como esta, é a mim que recebe Não desprezeis nenhum desses pequeninos Pois eu vos digo, que os seus anjos nos céus Vêm sem cessar a face do meu pai, que está nos céus Que vos parece, se um homem tem cem ovelhas E uma delas se perde, não deixa ele, as noventa e nove nas montanhas Para procurar aquela que se perdeu Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela Do que com as noventa e nove, que não se perderam Do mesmo modo, o pai que está nos céus, não deseja que se perca Nenhum desses pequeninos Palavra da Salvação